E hoje a gente recebe no Receita de Família pela primeira vez a chefe Fabi Prado. Ela que traz uma proposta bem bacana para esse verão aí, né? Então para esse verão, para tirar os excessos das festas, comeu demais, férias, uma massinha integral, um espaguete integral com molho pesto, com nozes, manjericão, uma coisa um pouco mais leve também. E uma proteína dentro de um carboidrato, ou a batata recheada com ovo, porque a gente fala recheada. Como assim? Que legal! E é fácil de fazer, bem rapidinho? Muito, muito. Então anote aí os ingredientes. Para o espaguete, 200 gramas de espaguete integral, meia xícara de azeite, 10 folhas de manjericão, duas colheres de sopa de nozes, dois dentes de alho, sal e pimenta a gosto, tomatinhos cerejas para decorar. Para a batata, uma batata grande, dois ovos, uma colher de chá de azeite, cheiro verde a gosto, sal e pimenta a gosto. E a gente começa por onde? Me passa por favor o espaguete integral. Pode ser normal? Pode ser normal. Eu vou fazer com integral porque a gente está nessa proposta... Mais saudável, né? Exatamente. Cozinhando ele lá, nós vamos para a nossa batata, que também é super simples, ó. Aqui a gente faz assim, ó. Lavou bem, de leve, tá? Não precisa furar até o final. Deu a volta todinha com o furinho, pratinho, micro-ondas. Quanto tempo? Nós vamos deixar de 3 a 5 minutos de cada lado. Apitou 3 a 5 minutos, você virou de novo. Entendi. Isso aqui vai para o micro-ondas, bora? Eu já deixei uma aqui para acelerar o nosso processo. Cada micro-ondas tem uma potência, então vai devagarinho. Aqui, olha só que pegada legal. Eu falo que a televisão vai ter que comer quente, o negócio tem que ser de verdade. Aqui a gente tira, ó. Você tira a polpa, mas deixando a casquinha em volta, tá vendo? Entendi. Aqui a gente entra com o quê? Com sal e pimenta. Eu já tenho um moidinho sal e pimenta do reino, igual a gente passou nos ingredientes. A gente entra com um fiozinho de azeite. Bem pouquinho mesmo. Feito isso, entra o quê? O nosso ovo. Então a gente quebra ele aqui. Olha que simples. Aí você vem dentro da batata e... Cluft! Veio para cá. Aí mais um pouquinho de sal em cima do seu ovo. Aí eu vou pegar aqui uma besteirinha de um cheirinho verde, que nem a gente falou. Ó, cobriu aqui. Vem. Para ir ao micro-ondas, dá um furinho de nada na gema. Tem que furar, senão é perigoso. Ele pode dar aquele... Para que ela explodir e feder o micro-ondas, sabe? Ovo, patrugantelado, aí não é legal. Não. Aí isso aqui vai para o micro-ondas, dois minutos... Vai devagarinho, vai de um em um minuto, vai olhando. A hora que ele estiver cozido, pronto. Tá. Acabou o processo da batata. Tá. Macarrão já está quase pronto, está cozinhando ali. Já a nossa batata já foi, agora vamos ao pesto. Coloca um punhadinho de nozes. Certo. Vai entrar o azeite. Está na medida lá para vocês, mas se quiserem, entra lá no meu Facebook, Chef Fabi Prado, que eu explico tudinho para vocês. Tá isso aí. Se perder o processo, também entra lá no YouTube, vê, assiste de novo. Aqui na nossa receita não está o queijo. Por quê? Porque como é uma receita um pouco mais light, é opcional. A pessoa pode colocar ou não, tá? Hum, parmesão. O punhado de manjericão está pronto. Sai pimenta, calma. Sai pimenta. Cadê o batata? Não, Chef, eu adoro fazer uma bagunça cozinha. Aqui, ó, vamos fazer um barulhinho? Ele solta a música quando faz barulho aqui? Solta, solta aí para ela, gente. Então solta o som, meu povo. Tô molendo de amor, me beija. Molendo de amor, socorre. Tô molendo de amor, deseja. Tá pronto aqui, deixa aqui reservado. Enquanto você escorre o macarrão e puxa a massa, deixa eu dar um recadinho. Tá na hora de um recadinho, Chef, para você. Agora você curte os sabores do néctar de frutas, Chef, onde quiser. Com as novas embalagens em lata, você tem sabor a qualquer hora do dia. Escolha o seu. Tem sabor laranja, uva, maracujá, pêssego, tangerina e o novo sabor goiaba. Todos uma delícia, gente. Experimente. Tem também o chá verde, sabor pêssego, sabor limão e o chá branco, sabor lixia. É sensacional, gente. Super gostoso e refrescante. Chef, é mais que sabor. É sabor a qualquer hora. A gente volta com a chefe Fabi. Aí, Chef, adorei o nome do suco, gente. Olha pra isso. Chef, combina com o Chef. Combina. Eu vou puxar aqui agora nesse fogo mais alto que eu tirei o macarrão. Agora, entra o nosso molho pesto. Aí quem gosta mais verde, bota mais verde. Aí eu não gosto de manjericão. Faz de salsinha. Nossa massa escorrida. Começou, você viu que o azeite deu uma soltada, né? Que ele tava frio ali. É verdade. Aí entra o nosso macarrão. Ufa, que cheiro bom, gente. A bancada é bem alta. Não, não, Chef, sem bagunça, Chef, pelo amor de Deus. Se sujar, tem IP, tem detergente IP, tem multiuso. Tudo pra deixar sua cozinha limpa, cheirosa de novo, tá? Sua cozinha é ótima. Eu já vi que ela tá completinha. Que cheiro bom. Aí você vem, encorpa o seu molhinho no seu macarrão. Tá. Aqui a gente finaliza com um pouquinho de sal, porque o macarrão estava sem sal. Tá bom. Aí você pega aqui. Tá me cheirando bom, hein? Aí você vai torcendo e vai abrindo o pegador devagarinho. Vai torcendo, vai abrindo. É um chave, né? Não, é só pra fazer um rolinho, sabe? Tomatinho cereja entrou no final só pra aquecer. Aí você decora bonitinho. Se quiser, entra com uma salsinha, entra com manjericão. Agora a nossa protagonista. Olha só que maravilha. Parece muito bom, viu? Aí... Vou me dar bem hoje, tô sentindo. Quem faz no forno, pode ligar o grill e dar aquela gratinadazinha, igual ficou a nossa no prato. Ah, eu tenho aquele de gás, como chama mesmo o... Ah, maçarico! Parabéns! Você vem aqui, pode jogar um queijinho. Hum, menina! Eu não sei se não tá assim mesmo, olha isso. Não vai. Olha lá. Ih, tô sem a ajuda da colher, porque eu tô na mão, né? Mas... Então, vamos. Hum! Gostou? Tá bom? Vamos cortar. Põe aqui, que senão você vai fazer bagunça nessa batata. Deixa eu tirar um pedacinho aqui. Isso. Eu quero experimentar tudo. A batata, o ovo... Prova, cuidado que ela pode estar bem quente no meio. Eu acho que sim. Já aconteceu isso do pessoal. Hum! Boa? Muito bom. Você viu como cozinha bem o ovo? Menina, que delícia isso. Não fica? Foi um prazer te receber. Volte quando quiser, tá bom? Volto, volto sim. Só chamar. Nossa cozinha vai estar te esperando. É, adoro. Beijo. É, de longe, senão briga porque a gente ia usar microfone, a gente abraça isso. É, eles brigam. Valeu, gente. Muito obrigada. Fiquem ligadinho aqui no APTV, que tem sempre um monte de novidade. É isso aí. Uma boa semana. Fique com Deus. A gente volta na próxima com mais APTV. E dá uma espiadinha lá no nosso site, aptv.com.br. Super beijo no seu coração. Fique com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto